Capítulo 17 Resumo da ciência para ficar rico 1. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento 3. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância morfa, pode causar a criação da coisa que pensou 4. Afim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa De um outro modo, não poderá estar em harmonia com a inteligência morfa 5. Uma pessoa pode vir a ficar em total harmonia com a substância morfa mantendo uma gratidão vívida e sincera para os benefícios que lhe são conferidos A gratidão une as mentes dos indivíduos com a inteligência da substância de modo que os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos pela substância sem forma 6. Uma pessoa somente pode permanecer no plano criativo Unindo-se à inteligência morfa por um sentimento profundo e contínuo da gratidão a Deus 7. Uma pessoa deve dar forma a uma imagem mental bem definida e definitiva das coisas que deseja ter Fazer ou tornar-se E deve fixar essa imagem mental em seus pensamentos 8. Uma pessoa que deseja enriquecer deve passar suas horas de lazer Contemplando sua imagem em persistente gratidão e com fé de que ela realmente lhe será dada 8. Muita ansiedade não pode diminuir a importância da frequente contemplação da imagem mental Junto com a fé inabalável e a devotada gratidão Este é o processo pelo qual a impressão é dada à substância morfa E as forças criativas são postas em movimento A energia criativa trabalha através dos canais estabelecidos pelo crescimento natural E da ordenação industrial e social Tudo que for incluído em sua imagem mental Será certamente trazido à pessoa que segue as instruções dadas acima E cuja fé não se abala O que ela deseja virá pelos caminhos certos da negociação 9. A fim de receber o que é seu Quando estiver pronto para vir, uma pessoa deve agir de modo que seja mais que competente E se sobressaia em sua posição atual Deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer com a realização de sua imagem mental E deve fazer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia Cuidando para realizar cada ação de forma bem sucedida Deve dar a cada pessoa um valor utilitário Maior que o valor monetário que recebe De modo que cada transação favoreça mais a vida E deve fixar seu pensamento de prosperidade De modo que a impressão de progresso seja comunicada a todos com quem venha a ter contato 10. Os homens e mulheres que praticarem as instruções antecedentes Certamente enriquecerão E a riqueza que receberão Está na proporção exata A definição de sua imagem A fixação de seu propósito A firmeza de sua fé E a profundidade de sua gratidão E a profundidade de sua imagem E a profundidade de sua imagem